Olá novamente, nós acabamos de desenhar um U da maneira com pontos tradicionais com o Pen Tool, de uma forma unida, mas nem sempre queremos fazer isto desta maneira, portanto eu vou usar um segundo vídeo para vos explicar como é que podemos fazer caracteres alternativos diferentes. Ora bem, eu tenho aqui o meu U, a primeira tentação vai ser abrir o U, hoje, e fazer, por exemplo, selecionar tudo, copy, paste, menu edit, menu copy, menu paste, e deslizar uma cópia para a direita. Qual é o problema? Se nós fizermos isto, a partir do momento em que fazemos isto, e estamos a tentar testar os nossos caracteres, pomos um O aqui ao lado, porque o U tem duas letras lado a lado, e há uma coisa que eu não expliquei, que é as letras têm espaços, portanto a letra espaço, letra, espaço, O. Portanto, espaço, U, espaço, O. Bom, o segundo U vai ficar por cima, portanto, resistam a esta tentação, eu vou fazer andu, e vou fazer andu de duplicar a letra, e andu dos contornos, portanto, olhem sempre para a direita, porque eu tinha ali dois contornos, e vou fazer o seguinte, vou-vos mostrar como é que devem fazer isto. Neste caso, eu vou querer duplicar, lembram-se no primeiro vídeo, o documento de fontes é um documento que contém uma espécie de uma prateleira, que contém espaços para as letras, e cada, esses espaços são ocupados por glifos, que representam um caráter, mas o facto de não estar a utilizar caráteres e glifos, independentemente, que significa que cada letra, cada U, pode ter várias manifestações, pode ser um U simples, pode ser um U com a perna, portanto, cada caráter pode ter múltiplas representações de glifos. Significa que eu posso criar um glifo alternativo para este U, vai ser importante para mais para a frente, mas vou-vos mostrar aqui, portanto, eu posso chegar aqui e fazer menu glifo, copy-paste, ou então duplicar o glifo, ok? Se eu fizer duplicar o glifo, ele vai-me aparecer um painel, vou explicar isto depois mais para a frente, basicamente, isto são as que se chamam as Open Type Features, que é Contextual Alternate, Stylistic Alternate, temos até 20 Stylistic Alternates, Small Caps, Numerals, Ordinals, Swash Capitals, por aí fora. Neste caso, eu vou fazer um Stylistic Set, porque quero fazer um Stylistic Set, ou posso fazer, por exemplo, underscore e dizer que o caráter não exporta, se assim o quiserem. O que ele vai criar é um U SS01, é um U Alt, um U Alternate, Stylistic Set 1, e eu posso agora, então, selecionar o H e o U ao mesmo tempo e abri-los lado a lado. Portanto, tenho o meu H para referência e o meu U alternativo. Quando eu abro aqui, garantam que estão a abrir o vosso U SS01 e não o U original. Porquê? Eu vou apagar este U e vou construir uma U a partir do H. Seleciono, duplo clique no H, seleciono os vetores que quero, novamente posso selecioná-los visualmente ou através dos contornos. Vou fazer Copy e vou fazer aqui duplo clique no U, assim que ele ativar. Ok? E vou fazer Paste no U. Portanto, eu tenho os meus vetores, imaginem que este U era exatamente igual e o que eu quero acrescentar aqui é um arco. É um arco. Portanto, eu vou fazer uma primitiva, porque sou preguiçoso, já me conhecem, e vou colocar aqui uma primitiva com o tamanho certo. Portanto, quero um arco dali a ali. Desculpa. Eu acho que não consigo carregar as teclas à velocidade que pretendo, porque o software não responde. Ok? Para selecionar ou desselecionar, tenho sempre que carregar uma coisa que não esteja ativa. e vou colocar o meu arco na posição correta, nos 10 de overshoot. E agora, o meu objetivo é unir este arco. A primeira tentação vai ser fazer isto, não partir as peças, mas, numa primeira instância, recomendo-vos vivamente que partam as peças. Portanto, eu podia chegar aqui e fazer este arco assim. Bastava-me agora apagar este ponto de cima e estava tudo resolvido. Mas, quando eu apago o ponto de cima, o comportamento do apagar com o backspace do FontLab é diferente do Illustrator. Portanto, o backspace retira o ponto, mas ele tenta fazer merge do ponto na curva. Lembrem-se que isto não é uma curva muito válida. Portanto, vamos voltar a fazer undo, para ter o nosso ponto de volta. O que vocês querem fazer é abrir o ponto, separar o ponto. Para isso, fazem break ou usam o x-acto ou a tesoura. Neste caso, é muito fácil. É só chegar aqui, botando direito, break point. Neste caso, desculpem. Então, break. Por que é que ele não está a fazer break? Hum. Ah, peço desculpa. Eu atualizei o FontLab há dois dias e este mudou de sítio. Portanto, ir ao nó. Portanto, todos os pontos aqui são considerados nodes. E fazer break. O que ele vai fazer é, põe os pontos no sítio, mas cria dois pontos. Portanto, eu neste momento tenho um vetor que não sei qual dos lados aqui é. É deste lado. Está solto. Se eu fizer undo, posso tentar pegar no outro, mas não consigo. Porque ele tem sempre um vetor por cima. Portanto, quando eu quero pegar num, muitas vezes o que eu faço é seleciono um. Então, movo 10 unidades para um lado e seleciono o outro e já consigo pegar no outro, espero eu, hoje. E movê-lo. Estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes queremos voltar a pôr os pontos no sítio. Portanto, seleciono o ponto. Se eu mover exatamente para o mesmo sítio, o font-lava se sume. Se eu largar o ponto exatamente no mesmo sítio onde estava o outro, ele vai fazer um auto-join. Portanto, tem que se lembrar que quando os pontos estão separados, o nó faz separação e já fica. E com os pontos separados, agora sim, eu posso eliminá-los. Vou fazer a mesma técnica que fiz ao bocado, vou selecionar este vetor, vou copiá-lo, vou fazer paste, ele faz um paste in place. E agora vou utilizar a ferramenta de seleção branca para mover o vetor para o sítio onde quero. Sem distorcer a largura. E vou distorcer agora a altura, sim. Neste caso, vou distorcer a altura, sim. Ok. Vou ter mais ou menos os 80 que queria e já fico com o desenho mais ou menos no sítio certo. Ok. 9, 8. Não ficou exatamente no sítio certo, mas agora vou selecionar só um ponto. Digo Power Nudge e acrescento uma unidade. Acrescente uma unidade à minha contagem. O que é que acontece? Agora tenho uma forma a cheio e linhas a vazio. Isto no mundo ideal funcionaria. Na realidade, nós temos uma técnica no FontLab que nos permite fazer isto. Mas eu quero-vos mostrar o desenho básico. Portanto, os pontos estão de linhas de contorno vazias. O que eu tenho que fazer, opção número 1, é selecionar com esta ferramenta e unir. Mas reparem que por vezes eu estou a carregar sem querer no vector anterior. Portanto, às vezes é difícil fazer isto. Temporariamente vou pô-los para cima para vos mostrar. Portanto, carregam na ferramenta de Pen Tool. Selecionam o ponto que querem e carregam no ponto novo. Ele faz um Auto Join. Reparem que ele já fechou. Carregam neste ponto. E carregam neste ponto. Ele faz um Auto Join. Já fechou. Portanto, já temos o nosso desenhado. Só faltava unir. Vou aproveitar este momento para vos explicar uma das técnicas que é porreira. Que é, imaginem que isto estava bem desenhado. Eu só precisava de chegar aqui e unir as formas. A primeira tentação é só fazer com que elas toquem. Aparentemente isto estaria bem. Eu sei que ele não está totalmente alinhado. Portanto, eu teria que fazer aqui um Auto Align. Reparem que eu estou a fazer isto apenas a título de demonstração. Eu não quero, nem recomendo que vocês façam o desenho de formas por peças com contornos coincidentes. Que é uma grande receita para o desastre. Que é uma grande receita para o desastre. Ok? Embora o resultado... Pronto. Aconteceu aquilo que eu estava esperando. Não seja totalmente desinteressante. Está auto alinhado. Mas o meu nível de zoom, o meu fator de zoom... Faz-me um erro de render. E é esse o principal problema que vocês podem ter quando estão a fazer este tipo de opções. Portanto, uma opção seria selecionar o contorno todo, acreditando que elas estão sobrepostas. Vamos fazer o que se chama Remove Overlap. Novamente, este também mudou de sítio. Acrescentaram coisas novas. Mas, neste caso... Make Overlap... Ah, desculpem. Remove Overlap. Aqui. Ele não conseguiu fazer exatamente aquilo que eu queria. Vamos lá ver se eu vou fazer Andu. E vou selecionar a forma para vocês perceberem melhor o que se está a passar. Esta é a forma de cima. Vou forçar aqui o Overlap. Ah, exato. Ok. Eu vou aqui um problema, que é o desenho das formas está invertido. Ok. Portanto, este, na realidade, é o meu U que está invertido. Vamos fazer aqui Reverse Direction. Reverse Contour. Para ele ficar tudo a cheio. Ok. Está. Perfeito. Agora já fica aparentemente perfeito. Reparem que parece bem. Tem ali um defeito de render. E agora seleciono tudo e faço Contour. Remove Overlap. Isto permite-me desenhar em peças. E ficar com os contornos. E ele fez um bom trabalho. Mas reparem que não ficou tão limpinho como o meu U original. O meu U original tinha... Os meus vetores estavam mais limpinhos. Lembram-se das regras? Os extremos devem ser ortogonais. Portanto, eu tenho aqui um problema com este extremo. Que temos aqui o que se chama um bone effect. Temos aqui um kinkzinho a acontecer na curva. Porque não está totalmente macio. E vocês podem dizer. Ah, mas pronto. É só tornar isso macio. Vamos tentar. Na realidade, acho que não vai funcionar. Por acaso, funcionou? Ainda assim, vai-nos ter algum problema de visão. Este desenho foi porreiro só para vos mostrar aquela opção de fazer o Remove Overlap. E só para acabar a explicação, há outra opção. Às vezes não é possível fazer um Remove Overlap. Porque estamos a trabalhar com desenhos de uniões muito específicas. Eu vou mostrar-vos a outra opção que eu, neste caso, utilizaria. Que era... Eu tinha o meu desenho... Deixem-me só pôr isto como estava. Ok. Tenho o meu desenho muito próximo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar... Portanto, eu tenho o meu desenho feito em peças. Está mais ou menos no sítio onde eu quero. Eu vou selecionar todos os pontos. Vou fazer break destes nós. Se o meu software me deixar... Carrego com o botão direito. No rato. Nos nós faço break. E eles acabaram de ficar todos soltos. O que é que acontece? Eu tenho uma curva solta. E depois tenho uma reta solta. E depois tenho outra curva. E por aí fora. Portanto, eu tenho este segmento de reta completamente solto. E este segmento de reta completamente solto. Portanto, eu vou pegar neste segmento de reta e vou apagá-los. Significa que agora tenho o meu desenho feito apenas em partes. E agora tenho que decidir. Ou arrasto o ponto e venho para baixo. E eu sei que o software sozinho faz um join. Ou então seleciono os dois pontos. Se não tiver a certeza que ele vai ficar bem. E faço comando J ou... Para fazer join. Ou faço com o botão direito. Provavelmente está aqui em node. Join. Exatamente. E depois livro-me do ponto que estiver a mais. Neste caso é o ponto de transição. Portanto, eu para ter certeza que não ia fazer as neleiras. E não ter erros de rigor. Ia fazer join. Ia fazer join. E depois ia-me livrar dos pontos que estão a mais no meu desenho. 1 e 2. Aqui sim já posso fazer backspace. Portanto, isto dá-nos as outras duas opções para fazer uma união. Um desenho de uniões por pontos. Ou por remove overlap. Não se esqueçam de ter as coisas, os contornos sempre na mesma direção. E de suavizar as curvas. E de compensar oticamente os desenhos no fim. Só para terminar, o último passo vou fazer uma diagonal. E vou-vos mostrar uma última opção de desenho. Que é com os loop corners.